Oi gente, tudo bem com vocês? Vou fazer um videozinho aqui hoje mostrando uma coisa que eu ganhei, meus amores. Deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações e é isso. Vocês estão gostando dos vlogs lá? Tem muita gente que não gostou. Não quer ver, não vê. Eu vou continuar fazendo vlog, vlogando por aí, semana que vem, eu acho que sem ser essa na outra ou talvez no final dessa eu vou viajar de novo, né? E fiquem aí, gente. Vê. É quem gosta, não é obrigada, tá bom? Já já vou mostrar aqui o meu ovo que eu ganhei. Voltando aqui, eu fechei a porta, né? Voltando aqui, olha. Ganhei hoje, né? Meu esposo comprou pra mim, gente. Eu falo esposo porque já tem bazar que ele mora comigo, né? Então, eu vou abrir aqui agora. Eu falei pra ele, só vou abrir a hora que eu vou fazer um videozinho. Olha que bonitinho, ó. Feliz Páscoa. Muito bonitinho, né, gente? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, vem uma paradinha com essa coisinha aqui. Gente, é muito lindo, gente. Vou pegar sem amassar essa cola. Gente, quantos anos eu não ganhava um em mim tão bonitinho assim, gente? Olha que lindo, gente. Esse de colher, olha, olha, meninas. Olha, meninos, olha. Esse é a colher, já já eu vou abrir. Esse laço maravilhoso. Peraí que eu vou abrir, gente. Nossa, gente, que trabalho perfeito, gente. Sabe quem faz esse trabalho perfeito? É a irmã do meu marido. A minha cunhada geral, né? Ela faz, ela é, ela faz, ela é belité e ela faz. Ela faz e vende, ela faz, ela tem uma mão abençoada. Ela mexe com eventos de festa, faz ovos de Páscoa. É uma pessoa assim que eu falo, nossa, Geralda, suas mãos abençoadas mesmo. Diz ela que não fez curso nenhum, gente. E ela faz cada coxinha, ela faz ela pra casamento, sabe? Ela faz aniversário, casamento, ela faz o jantar, o almoço todinho, a decoração todinha abençoada. Mas não ela sozinha nada, é ela e as filhas. Olha, gente, eu nunca ganhei um ovo de Páscoa de... Bora ver aqui. Eu não vou comer hoje, né? Ah, é assim. Tem algo transparente. Vou tirar a colher. Ah, gente. Olha isso. A colherzinha parece de inox, mas é de plástico. Ai, que fofa. É de plástico, ó. Flexível. Ui, é de plástico. Essa coisa muito quebra. Eu tava crente que era inox. Agora aqui... Aqui tá vendo, ó, como é que é, ó. Por baixo. E aqui, assim, ó. Ó. Um delicioso ovo de Páscoa. Espero que esteja delicioso mesmo. Meu pai amado. Deixa eu acordar rápido. Meu pai amado amanhã. Depois do almoço. Nem sei o que eu vou fazer amanhã aqui no almoço de Páscoa, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço um guardado. Aí amanhã, eu vou abrir aqui. Amanhã eu divido, né? Com todos. Cada um pega seu pedacinho. Gostaram, pessoal? Pois é. Ganhei esse meninozinho. Ganhei esse meninozinho. E eu perguntei a quanto foi. Dizer que o valor normal era R$ 55,00. E a menina, ele deixou, ela deixou pra ele por R$ 35,00. Porque é irmão, né? Aí aqui eu vou guardar bufê união. Esse bufê união é o nome de bufê dela. Bufê união. Tirar aqui dentro da cebolinha. Gracinha, gente. Esse aqui eu vou guardar que uma hora eu preciso. Ah, que gracinha. Achei bonitinho. Produtos artesanais feitos com muito carinho. Pelo espaço. Obrigada pela confiança. Gracinha, né? Pronto, tá, gente? Agora eu fiquei com medo. Eu tô com medo desses mosquitos, gente. É um assunto pra um outro vídeo. Vou abrir aqui pra ele sair, gente. Tem um mosquito rodando aqui, mas é assunto pra outro vídeo, os mosquitos. Gostaram, gente, do meu ovinho de Páscoa? Olha que lindo! Então é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.